A agressão foi tão violenta que a mulher teve o rosto deformado A cicatriz nos lábios e acima dos olhos foi o resultado da violência causada pelo namorado em um dia que deveria ser normal, como tantos outros, se não fosse por um momento de fúria e descontrole Ele veio e me agrediu, e eu pedindo para ele, como nós já temos dois anos juntos, ele nunca tinha feito isso Esta não é uma história isolada, a cada dia mais mulheres são vítimas do comportamento agressivo de homens como mostram os dados registrados pela delegacia da mulher Em 2011 foram aproximadamente 670 casos de agressão e só no mês de janeiro deste ano já são 57, entre ameaças, lesões corporais e tentativa de homicídio Antes você ficava ali, dentro de casa, não falava para ninguém, não falava para a parede E agora não, agora você já vai para a delegacia e instaura inquérito, se for o caso de flagrante, prisão preventiva Então a mulher tem procurado mais a delegacia Para Luana Basto, responsável pela Comissão Municipal dos Direitos da Mulher em Marabá é preciso que sejam feitas políticas públicas de assistência à mulher vítimas de agressão Pois na maioria dos casos, a mulher depende financeiramente do agressor Fato que impede a realização da denúncia ou às vezes faz com que a mulher retire a queixa Percebemos que ainda a questão cultural é um dos fatores principais que gera essa violência doméstica e também hoje a independência econômica da mulher gera um desequilíbrio também quando está no âmbito familiar O homem ainda tem algum preconceito de aceitar se a família está sendo dirigida pela mulher Casos de agressão doméstica se repetem com dezenas de mulheres e a cada dia novos casos são registrados Por todos os bairros de Marabá, as mulheres concordam, os homens estão mais ousados e mais violentos Para quem já viveu a situação, as marcas da violência podem até desaparecer do corpo Mas a lembrança dos momentos de agressão dificilmente será apagada